Salve, salve, galera! Meu povo e minha pova! Este é mais um episódio de GTA V Online! Não consigo subir aqui... Ei, volta aqui! Volta aqui! Não vai voltar, é? Salve pra ti, então! Hahaha! O Black Block voltou! 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 Ai! Caramba! Onde é que tu tá esse carinha? Vai lá em cima! Oba que bloco e volto! Ai! Caramba! Bora! Fora Dilma! Fora Dilma! Fora Dilma! ... ... ... ... Fora Dilma! Arrgh!